Bom galera, o Maicon chegou já Eu vou fingir que isso daqui é alguma coisa Vou colocar na minha mão E vou cumprimentar Natalia Vai lá, abre a porta rápido Vai lá, abre a porta rápido Vai lá, abre a porta Vai lá, vai louco Vai lá Vai lá Vai lá Que boa Que isso na sua mão Que isso? Você é protetor? Não Que isso? Não dá esse cheiro pra ver Curtiu? Não, fala sério, o que é isso? O que você acha que é? Não sei, mano Não sei o que é o creme? Fala o que é seu bolso Bom pessoal, depois de trolar o Maicon A gente vai gravar umas tags daqui a pouco Eu tô trazendo a câmera dele E seguinte, tava pensando aqui Sabe essa varinha do Harry Potter? Tem um super bom dele Você acha que ele ia ficar bravo? Ah, vai Mas o que você faria? Tipo, chegar assim O que você faria? Mano, eu sei lá Eu falei Sai fora desse negócio daqui O Edu vai falar Daqui Mas a gente tem que ver Como ele vai pegar esse negócio Mas mano Eu vou pensar dentro de zoar ele Porque o Edu não é o zoeiro O ogrão, né? E o Maicon Você vai ver as minhas cartinhas Tô vendo aqui os pokémons O Maicon acha que entende de pokémon Parça Então vai fora, fora Vai, fala sem ler Nome Metagross Esse aqui eu não sei Esse aqui é o Gairdos Esse aqui é o Lucario Esse aqui eu não sei Não sei Nossa, eu gosto de pokémon, hein? Não sei Olha o tanto de pokémon novo nessa porra Esse aqui é o Politoed Não lembro Esse aqui é o Mito Esse aqui é o Mito Com Busquem Esse aqui eu não sei Esse aqui é o Mito Esse aqui é o Lucario Não curte, né? Esse é o Mito Eu vou fazer na perna Esse é o Mito Então, esse é Staraptor Charizard Charizard Espeon Esse aqui eu não lembro O Vaporeon O Vaporeon Esse aqui é um... É, o Maicon tem que ele entende um pouco de pokémon, né? É Então é isso aí, galera A gente vai gravar umas tags hoje Eu vou fazer uma tag com o Maicon Você não tá... O Maicon que tá regando naquela tag do copo, galera Vamos fazer, Maicon? Não, eu gosto de bugar a boca, né? Ó, ó, tem um pouco aqui, ó Já começa Vai, Maicon Não, vou Se você ficar oito minutos com o copo aspirando Ele não quer fazer Vou fazer Não buga a boca, Maicon Não, só fica... Beixosa Maicon, arregão, galera Então a gente vai esperar A gente já volta Ai, bom, galera A gente já comprou as coisas pra gravar, né? Eu vou fazer um desafio tão hardcore hoje Que o Edu vai perder hoje, galera Eu não vou participar, né? Tá, ó Tá regando Edu, arregão Edu, arregão 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 E o Edu comprou um negócio nojento também, galera Vai ser nojento Porque boa curta pra quê, Edu? Pra comer Agora a gente vai usar a câmera UPA Ultra Mega Super Profissional do Edu, né? Ó Cara, tem um monstro aqui Ah, bazuca Nossa, tá tremendo Você faz isso que eu tinha Convivo Convivo, queijo Tá tremendo, Edu Ai, Edu O cara já tá preparado o negócio Depois a gente vai comer uma pizza Por quê, Edu? Porque eu marco a patada Eu quero comer, hein? Bom efeito pra comer Eu quero comer Então a gente vai gravar, galera Aqui é porque a gente volta É mais Meu monstro achou que a gente é louco Ah, minha irmã Natália Ela não vai responder Ela é estrela Ai, que estrela Ela é estrela Bom, pessoal Eu já acabei de gravar a minha tela Agora o Edu vai gravar outro O cara tá um menino gravadão É que eu esqueci de ligar o microfone na minha Fazer o quê, né? Olha a bagunça que tá na minha casa, galera Olha isso Olha que nojo Papinha, papilado Ah, então tá uma beleza Agora eles vão gravar de novo Eu sou o cameraman E eu tô com dor de cabeça O negócio do Edu O que vocês vão fazer agora, Edu? A gente vai fazer a mesma que a sua Só que acontece muito diferente O que vai ser o desafio? O pessoal... Ah, Twitter! Tem que perder, vai tentar alguma coisa Tem que deixar lá Fiquem ligados no Twitter dos dois aí, hein? E não pode falar logo em seguida Que é a zoeira? Não, não Tem que deixar Tem que deixar no ar o bagulho? Eu deixo no ar Depois do tempo eu falo O do Michael, eu sei que eu ia tweetar Eu sei que eu ia tweetar Fica no ar Fiquem ligados aí Vamos lá ver E aí a gente volta, galera Bom, galera Vocês não estão me vendo, eu acho Porque tá escuro Mas o que aconteceu? A gente veio comer uma pizza E a pizza de Bronois Eu tô triste Tô bem triste Eu tô muito fome Eu também Agora a gente tá sozinho Olha essa rua, velho Sozinho não O carro vindo pra matar nós Olha o carro vindo Tá ligado E agora a gente vai pra um outro lugar comer Eu tô com fome, velho Eu nem almoço Tem um táxi pra mim aqui na... Ah, de novo? Se eu fosse... É, galera Então a gente vai ter que comer outra coisa agora O Michael O cara vai soltar nós, hein? Meu amor, eu hein, Edu Será porrada Soltar nós aqui, né? Sim Olha lá O caixa Que bom dia Que bom, né? Tchau Tchau